Hoje eu recebi várias mensagens de vocês inscritos no meu WhatsApp. Pra quem não sabe, meu WhatsApp é público. Eu só tenho um WhatsApp, todo mundo me acessa, você que tá me assistindo consegue me acessar, falar comigo. Só peço que não me ligue. Pode mandar mensagem de texto, áudio, eu vou ouvir, mande sua dúvida, pergunta. E eu recebo também muitas mensagens. Ótimo, o Chico aumentou a moto, olha só esse absurdo, olha isso aqui. E me mandam pro WhatsApp, meu WhatsApp que tá sempre aqui. E eu sempre fazendo as lives aqui de segunda a sexta, às 22 horas. E eu recebi a notícia péssima de que a Zontz aumentou o preço de todas as motos. JTZ, que representa a Zontz aqui no Brasil, aumentou o preço de todo o catálogo. E obviamente que eu fui lá no site, eu fiquei extremamente chateado com essa situação. Porque parece que a galera não enxerga a situação do mercado nacional. E aí, essa minha crítica, independente de eu ter um... Vocês sabem aqui no canal que eu tenho um carinho profundo pelo Joca e por toda a JTZ. Eu particularmente tenho um carinho por eles, mas não impede de eu descer o cacete na JTZ e na JTZ. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O meu papel aqui não é alisar ninguém. Então, eu vou descer o cacete mesmo nos caras, porque estão fazendo zerda. E se depender de mim, não vai vender. Se depender de mim, não vai vender. Porque eu inclusive avisei. Eu falei para o próprio Joca. Falei para o João. João, não aumenta o preço. Ah, mas é o preço de lançamento. Não aumenta o preço, João. Se você aumentar, você não vai vender. E eu não tenho medo nenhum, galera, de chegar e falar isso abertamente. Porque eles sabem do carinho que eu tenho por eles. O João sabe. O próprio João que está assistindo esse vídeo, João. Eu sei que você está assistindo. Você sabe do carinho que eu tenho por você. Mas, cara, de mim você não vai ter esse apoio. Ou patrocinado, ou baralho. Eu nem quero patrocínio. Se for para vender moto num preço que eu não acredito, eu não quero patrocínio. Eu só vou divulgar o produto que eu acredito, da qualidade que eu sei que as ONGs têm. Mas com um preço que as pessoas possam comprar. Não adianta, cara. Aí, vamos lá. Vamos lá. Estou aqui no site e eu preciso deixar essas coisas claras e contextualizar para vocês. Para não parecer que eu sou passapano, que é isso. Eu não sou passapano para ninguém. E eu já conversei com a galera da JTZ. Eu espero que vocês quebrem a cara. Pessoal da JTZ, quebrem a cara e voltem atrás. É redundância mesmo. Quebrem a cara e voltem nesse posicionamento de valor. Porque vocês não vão vender. Eu estou cravando aqui para vocês. Vocês vão quebrar a cara nesse próximo lote. E eu vou explicar o porquê. Porque eu falo de mercado. Eu oriento os meus inscritos sobre mercado. E eu não digo só. Ah, é caro. Ah, é barato. Não. Eu vou dar o porquê. Eu vou dizer o porquê que a moto de vocês não vale esse preço. E vamos lá. Está aqui. Eu estou muito puto da vida. Porque o produto é bom, mas o preço subiu. E subiu de uma forma tão absurda. Tão absurdo. E sinceramente, eu sei de alguns motivos. Mas o público não quer saber disso não. Tá? Porque existem outras questões que não justificam esse preço. Mas vamos lá. Quando a... Eu estive lá em Jundiaí. Quando houve o lançamento dos três modelos das ONGs. A R310, que é a versão Naked. A T310, que é a versão Crossover, é o Trail. Que é essa ao centro. Tá? Que vocês estão vendo. A R é essa na direita. E à esquerda, a versão V310. Esses três modelos, eu adorei. Achei uma revolução para o mercado nacional. Realmente, a Zontz é uma marca que traz um diferencial para o nosso mercado. Que todos nós estávamos aguardando. A gente precisava de uma marca dessa para poder gerar um desequilíbrio no mercado. Principalmente quando a gente fala de binárias. Então, toda e qualquer marca. E eu sou um dos produtores de conteúdo. Que bate palma quando tem uma marca nova. Eu não tenho preconceito. E eu tento mostrar para vocês que o preconceito só faz o nosso mercado ser mais restrito às binárias. E mais fechado. E tudo isso gera um efeito muito nocivo para o mercado de motos. Quando a gente tem uma marca como a Zontz. Que é uma marca que tem muita tecnologia embarcada. Com motos boas, bem construídas. E quem viu a moto de perto sabe do que eu estou falando. E quando chegou com preços competitivos. A gente bate palma. E olha que eu não estou nem falando de preço de peça de reposição. E aí, quando essas motos chegaram no lançamento. A R310. Que é essa que vocês estão vendo aqui. Essa grande. A R310. Ela estava sendo vendida a R$ 26.990. R$ 27.000. A T310. Que é essa versão Trail. Que não é Trail. É uma crossover. Ela estava sendo vendida a R$ 27.990. R$ 28.000. E a V310. Que é essa. Que vocês estão vendo. Que é uma mini diável. Parece. Cada moto dessa das Zontz. É uma cópia descarada. Das motos da Ducati. Cópia descarada. Eu falo isso. Porque o chinês. Ele copia mesmo. Cara de pau. E não está nem aí. Essa aqui. Todas essas motos. Elas são inspiradas. Ou podemos dizer. Cópia descarada. Das motos da Ducati. Eu não vejo problema nenhum nisso. Se os chineses estão caros de pau para fazer isso. Está vendendo. Está tudo certo. Então quem comprar uma moto dessa. Uma V. Vai estar na boa. Vai estar se sentindo uma mini diável. Tá. E essa T também. Parece uma Ducati. Uma multistrada. Enfim. E essa parece. É uma Street Fighter mesmo. Gente. As motos são lindas. Com muita tecnologia embarcada. Tem uma pulseira com a chave presencial. Eu já fiz vídeo aqui. Já mostrei. Tem muito conteúdo aqui na internet. Explicando o potencial dessas motos. E a qualidade dessas motos. Agora vamos lá. Hoje. Dia 1º de junho. Veio a novidade. A JTZ soltou essa bomba. E aí vai tomar a rebordosa. Né galera da JTZ. Vocês acham que vai ficar barato? Vocês vão ter que ouvir muita crítica. E vocês vão tomar essa rebordosa. Sabe como? Com baixas vendas. Vocês vão ficar com estoque. Essas motos vão apodrecer no estoque de vocês. Se depender de mim vai ficar aí. E eu quero mandar um beijo para vocês. Viu pessoal da JTZ. Se depender de mim vai ficar tudo apodrecendo no estoque. Porque não vai vender. Não vai vender. E eu vou dizer por quê. Vamos lá. A V de 28.000 para 30. De 28.000 para 30. A T310. De 28.000 para 31.500. 3.500 reais de aumento. E a R de 27 para 29. E aí vamos lá. Aumentou o dólar? Não aumentou o dólar. E aí eu sei que o pessoal da JTZ vai dizer. Mas o frete marítimo. Blá blá blá. Professor Tchari. Tá. Mas não aumentou o dólar. Vocês tem que negociar com as ONGs. Para melhorar isso aí. Ou então não tragam. Não tragam motos para cá. Eu falei para o João. Quando eu encontrei o João lá. Eu tive duas oportunidades. E o João sabe disso. Quando eu falei com ele. Eu disse. João. Maravilha cara. O preço está bom. A moto é excelente. Ele perguntou se eu tinha testado. Testei. A moto é excelente. Show de bola João. Você acertou em cheio. Mas. Se você aumentar o preço dessa moto. Você não vai vender. Sabe por quê? Ele por quê? Por causa disso aqui. Por causa dessa moto. BMW. G310 GS. Valor. 38.500. E aí eu quero lembrar vocês. O valor das ONGs. É preço público sugerido. Nosso querido. Preço de Cinderelo. Preço de Cinderelo. Aquele preço que eles botam aqui. Mas quando chega na concessionária. Não é esse preço. Esses R$ 29.990 vira R$ 32. Esses R$ 31.490. R$ 31.500 vai virar R$ 35.500. E esses R$ 29.000 vira R$ 33. R$ 32.000. R$ 33.000. R$ 34.000. E por aí vai. E vai ter mais concessionário. Pilantra. Ganancioso. Que vai meter sabe quanto? Na T310. R$ 38.000. E vai leloar. Vai dizer. Quem pagar mais. Eu estou aqui. R$ 38.000. Então a média de preço dessas motos. Vai ficar em torno de R$ 35.000. R$ 36.000. Com picos de R$ 38.000. E aí. Foi o que eu falei para o Joca. Diz. Joca. Se o Cabra. Se você vender a moto. Por R$ 30.000. E aumentar o preço. Você não vai vender. Porque o Cabra vai para a BMW. Quantos anos de garantia você dá? Eu dou dois. A BMW dá três. E eu falei isso para o João. Pessoalmente. Não é conversa fiada. O João sabe que eu falei isso com ele. Pessoalmente. Olhando. Olho no olho. E eu disse. Você só dá dois anos de garantia. A BMW dá três. Você dá guincho ilimitado? Não dá. A BMW dá. Vai dar guincho ilimitado. Por três anos. Tá? Três anos. Se a moto der pau. Falha mecânica. Pane seca. Pane elétrica. Não é sinistro. Mas deu pane seca. Pane elétrica. Pane mecânica. Você liga para a central da BMW. A BMW vai lá. Pega a tua moto. Onde quer que você esteja. Se você estiver no meio do nada. Eles pegam a moto. Levam para a assistência técnica autorizada mais próxima. Pode estar a mil quilômetros. Quinhentos quilômetros. Não importa. Eles pegam a moto. Levam para lá. Ainda pagam o seu táxi. Eu não estou mentindo. Porque eu conheço gente. Amigo meu. Que teve táxi pago. E se você estiver em uma situação mais complicada. Eles pagam até a hospedagem. E se estiver fora do país. Ainda paga a passagem aérea. Eu não estou brincando. Isso é pós-venda BMW. E a BMW. Ela não exclui moto de baixa cilindrada. Pode ser a G310GS. É a moto mais top deles. A JTZ vai fazer isso? A Zontes vai fazer isso? Eu duvido. Não vai. E quanto é que custa essa moto aqui da BMW? 38.500. Pô. O cara que tem. Que vai pagar 38 mil no A Zontes. Acabou de chegar no mercado. João. Você acabou de chegar no mercado com essa marca. Você já quer botar a banca? Não pode. Ô Zé. Não pode. Não pode. Como é que você quer se estabelecer no mercado com essa marca. Cobrando um absurdo. Ah. Não vai chegar nesse preço. Eu duvido. Eu estou aqui há anos. Eu duvido. Quando chegar no concessionário. O concessionário. Ele vai meter um ágil. Mas vai meter gostoso. Um ágil. Cabriocrárico. E vai picar-lhe o ágil. De 31. Vai para ter 38. Vai ter no centro-oeste. No norte. No nordeste. Os caras vão meter o ágil. E você não tem controle sobre isso. Porque o preço público sugerido aumentou 3.500 reais, cara. O dólar está baixando o preço. Não justifica. O aço baixou. O dólar baixou. Tudo baixou. O frete baixou. Eu sei que vocês têm um complicador do frete. Mas o problema é de vocês. Vocês têm que se resolver com as ondes. Lá das melhores negociações. Se vocês não têm lastro para isso. Joga o pano. Joga a toalha. Para de vender esta porra. Para de vender essa moto. Pronto. Joga a toalha. Porque a BMW. Ela já está vendendo essa moto. Com 3 anos de garantia. 3 revisões grátis. Porque a maioria. Ó. Eu era patrocinado do BMW. Há um ano atrás. E eles estão mantendo há pelo menos 2 anos. Essa mesma promoção. 3 revisões grátis. 3 anos de garantia. E o cara vai pagar 38.500. Porque a BMW. Ela faz preço de site. É o preço. O preço público sugerido. É o preço que você acha na concessionária. 3 anos de garantia. 3 revisões grátis. 38.500 reais. Guincho ilimitado. Pela BMW. Você não vai nem gastar. O teu seguro. Você vai usar o seguro da BMW. Se der pau. Eles vão pagar o seu Uber. Você vai para casa. E eles mandam a moto. Para a concessionária mais próxima. A Zontes não faz isso. Então é pós-venda. O cara que tem 35. Ele paga 38.000 na BMW. Ele não vai pagar 35.000 na Zontes. BMW é uma marca premium. Zontes é uma marca chinesa. Que as pessoas têm preconceito. Que ninguém conhece. No Brasil. E que acabou de chegar. Como vocês querem vender uma marca. E se estabelecer no Brasil. Com uma marca. Cobrando preços absurdos. Eu sou do marketing. Eu sei o que eu estou falando. Esta é a pior forma. Para vocês estabelecerem uma marca no país. Vocês vão queimar a marca. Eu estou muito puto. Porque quando eu vejo. Um produto bom. Com pessoas legais aí dentro. Que eu sei que tem gente legal. Dentro da empresa. Gente que eu confio. Gente legal. E aí a empresa. Fazendo cagada. Para queimar o produto. Eu fico louco. Eu fico louco. E eu estou louco. Não rola. Tá bom? Não rola. Vocês não vão vender. Vão fracassar. Porque o cabra. Ele vai para cá. Ele vem para a BMW. G310GS. Com todos os benefícios. Que eu falei da BMW. 38.500. Eu desafio qualquer um. Vai na concessionária BMW amanhã. Você vai achar isso aí. Conversa. Ah. Outra coisa. A BMW faz recompra. Tá. Se você usar a motinho. Até 24 meses. A BMW compra de volta. Valorizando a moto. Tá. As ontem faz isso. Não faz. Eu já digo logo. Não faz. A BMW faz a recompra. Ah. Quer outra da BMW? Se você comprar uma G310GS. Dentro do concessionário BMW. Eles dão dois anos de garantia. Como se fosse uma moto zero. As ontem faz isso. Não. Não faz. Já respondo. Eu digo não faz. Vamos para outra moto da BMW. Isso aqui vai parecer propaganda da BMW. Mas é porque eu preciso ter argumento. Bicho. Para mostrar para esses caras. Que esses caras estão comendo cocô. A galera da JTZ. Está comendo bosta. Pelo amor de Deus. Velho. Aí vamos lá. G310R. 35.500. Vai ser vendida. A R310. Será vendida pelo mesmo preço da G310GS. Aí vamos lá. Vamos encontrar o Zezinho. O Zezinho vai olhar assim. Vai nas ontes. Aí ele vai olhar para as ontes. Puts. Legal. Cabriocrática. Tem USB para enfiar até onde quiser. Chaveirinho. Chave presencial do baralho. Puxa. Que legal. Bateria que custa 2.400 reais. Dá para carregar tudo. Eu nem cheguei nas peças de reposição. Aí o cara vai lá. Olha para as ontes. Puts. Legal. Quanto é que é? 35.000. 33.000. 34.000. Que seja 33.000 reais. Aí o cara. Tá bom. E o pós-venda. Dois anos de garantia. O que mais? Só isso. Aí ele. Não. Pera aí meu irmão. Eu vou na BMW. BMW. O que você tem aí? Ó. 35.000 reais. A G310R. Que é a moto mais leve. É uma moto mais econômica. Porque é. Tá gente. Acelerador eletrônico. Conversa melhor com a ECU. Ah. Mas tem coisa para dar pau. Meu irmão. Eu estou falando de tecnologia. Moto mais tecnológica. Com a Grif BMW. Tá. A moto é linda. A moto é mais leve. É mais econômica. Dá para você viajar. Dá para você fazer tudo o que as ontes faz. Só que de uma marca premium. Com três anos de garantia. Três revisões grátis. Guicho ilimitado. Se der pau. Você vai para qual cara? Você vai botar mais três mil e comprar a BMW. Pô. Sem o estigma de moto chinesa. As pessoas têm preconceito. Agora para fechar. Porque a ideia também é perder patrocinadores e montadoras que falam comigo. Porque depois dessa eu não sei nem se a JTZ vai querer conversar comigo. E eu não ligo. Tá. Porque o meu objetivo aqui. A minha credibilidade que vocês sabem que eu tenho. É com o meu público. É com o consumidor. E eu não faço isso de... E vocês da JTZ que eu gosto muito. Vocês sabem disso. Eu não faço média. Isso aqui não é um personagem. Que eu tô putinho aqui. Porque eu tô fazendo personagem. Eu tô puto mesmo. Porque vocês sabem que eu acredito no produto. Eu tô puto. E vocês sabem que eu acredito nesse produto muito. Mas não dá. Não dá pra defender. E aí vamos pra peça de reposição. O Bill já fez um vídeo mostrando o valor das peças de reposição. O Ricardo do canal Pato da Moto já fez vídeo mostrando peça de reposição. Eu vou citar algumas coisas aqui. Tipo pastilha de freio, 200 reais. Vela, 400 reais. Bateria, que é uma bateria de lítio. 2.400 reais. Eu sei que a bateria é uma bateria de longa vida. É uma bateria que ela é recarregável, é boa e tal. Mas o cara, ele não liga. Ele fala assim, tá, eu não quero. Eu não quero uma bateria de lítio. Eu quero uma bateria normal. Que eu vou gastar 400 conto pra trocar. Eu não quero bateria de lítio de 2.400 reais. Tem gente que não quer. Que não liga. Vocês entendem? Então eu vou pra BMW, pô. Pronto, eu vou pra BMW. Pago 3 mil a mais. Vou ter pós-venda maravilhoso. Vou ter ainda a possibilidade de recompra. Porque a BMW recompra. Tá? Valorizando a FIP. E vou ser feliz. Pronto. E aí, Zontes. JTZ. Minha sugestão. De amigo de vocês. Porque eu sou amigo de vocês. E gosto de vocês. Sugestão de amigo. Revejam. Não há problema de voltar. De dar um passo pra trás. Ó, erramos. Ups. Ups. Não me venham com aquele papinho de promoção, tá? Como vocês estão fazendo com toda a linha Raul Ju. Promoção. Promoção que já vai fazer um ano. Em outubro vai fazer um ano que vocês estão em promoção ainda, a JTZ. Um ano de promoção com a Raul Ju, hein? Ó, baixe logo o preço. É um negócio de promoção. Que não é nem o nome promoção que vocês usam. Vocês usam bônus, né? Mas bônus é promoção. Não façam isso. Vocês estão num projeto ribanceira de queimar a marca. Eu tô falando como profissional da área. E isso que vocês fizeram aumentando o preço da moto. É queimar a marca. Tá bom? Isso é um conselho de uma pessoa que gosta de vocês. Eu, Francisco Sepúlveda. Sou amigo de vocês. Me considero amigo da marca. Tanto do Joca, que eu tenho admiração profunda pelo João. Por todo o time da JTZ Suzuki. Eles sabem disso. Mas eu tô puto. Porque vocês estão destruindo uma marca que tem um potencial. E eu não falei nem de preço de manutenção, tá? Porque se eu falar de preço de manutenção é que o povo não compra mesmo.